Bom, ela é muito variada, né? O IGT te dá essas possibilidades, né? São várias formas de atendimento diferentes e aí você meio que vai gostando de uma ou outra área, né? Mas todas são muito interessantes, é muito intenso, né? São várias possibilidades, são várias vezes por semana, então você vai se enfronhando, vai ficando muito difícil até escolher, né? O que é mais agradável, o que mais combina com o seu jeito de ser, com as suas inclinações, mas tudo ali te acrescenta, tudo ali te soma, né? Mesmo talvez uma ou outra forma de atendimento, se é casal, se é família, se é criança, se é adolescente, né? Cada um desses aí te enriquece, clinicamente falando, porque você passa pelas experiências, não fica só na teoria, você também vai muito intensamente para a prática, não tem como correr, você tem que ir ali atendendo e com medo, sem medo, você tem que ir em frente, e isso é muito importante, porque te tira assim, né? Os seus bloqueios que por acaso, né? Que por acaso ainda existam, então é muito importante, foi muito importante para mim.